Olá meus amores, boa tarde, espero que vocês estejam bem, estou aqui a fumar um cigarrito, queria vos dizer que hoje está muito calor, vocês estão aqui tortos, esperem lá, é que eu estou aqui a conduzir porque é a única maneira de ter um bocadinho mais de calma também para falar com vocês, porque se não for assim desta maneira, vocês, os vlogs, coitadinhos de vocês de reciclo e tanto barulho, não é? Mas vocês têm que entender que eu estou aqui no bar e é complicado às vezes estar sossegada para poder conversar ou falar com vocês. Estou a virem vento, é porque tenho os vídeos abertos, porque estão neste momento 31 graus e meio, e são 7 da tarde, ou seja, um quarto para as 8 da noite, está mesmo muito calor, eu até parava aí para vos mostrar, mas o vlog de hoje vai ser comprinhas, ai olha, não consigo dizer nada de jeito hoje, vou parar no sinal amarelo, porque eu vinha com um bocadinho de velocidade, vinha distraída. Então vou comprar aqui umas coisinhas que eu preciso de passar pelo continente para comprar algumas coisinhas aqui para o café, preciso também de ir comprar comprinhas dos saldos, mas se calhar até vou dividir este vlog, vou vos mostrar só as comprinhas do que é que vou comprar e depois faço um vídeo separado só mesmo das comprinhas dos saldos, porque eu quero mesmo muito trazer este vídeo para vocês, até porque eu já vos tinha falado aí em outros vlogs, e estão ali umas coisinhas que eu quero mesmo muito aproveitar na moda alfa, então vou lá a fazer isso, vou separar então os vlogs. Vou ter que precisar de ir ao continente, buscar algumas coisas, e depois vou precisar também de ir ao Eleclerc, portanto vou subdividir aqui a coisa, e depois sim faço um vlog apenas para as comprinhas dos saldos, então se vocês gostam deste tipo de vídeos, se me querem ajudar muito, já sabem, subscrevam ao canal, deem o vosso gosto, terei muito gosto ter vocês por aqui, partilhem o vídeo com mais pessoas também, para sermos uma família cada vez maior, e é isso, bora lá então acompanhar o vídeo hoje. E aí meus amores, estou toda despenteada que estive aqui ao vento, agora já estive aqui ao continente, tenho aqui a moedinha, aquela que se põe no carrinho, vou buscar um carrinho, estava aqui até a falar com uma amiga no WhatsApp, as minhas amigas, né, e estava aqui, estou aqui mesmo em frente à volta, então calou desgraçado, que vos queria mostrar, mas agora o carro, tipo está desligado, não consigo vos mostrar, será que consigo? Não, desliguei agora totalmente, vou agora ao continente, tenho aqui uma listinha, que comprei, que o meu marido me mandou, porque isto são coisas lá para o café, claro, sacos para o lixo grande, mostarda, cola em lata, cola de litro, margarina e gin, vou ver o preço do gin, como é que está, estava a ver hoje os folhetes do Lidl, que era de segunda a domingo, o caso que estava em promoção era as águas da frise, de maracujá, de groselha, estava a um preço a 1,49, se não estou em erro e se não estou enganada, corrijam-me se estiver mal, caso vocês tenham visto também o filhete, mas pronto, este vídeo já vai ser bem à frente, portanto já foi mais que 5 filhetes ou 3 filhetes a mais, portanto não vale a pena, vou agora buscar o carrinho e vou então fazer essas comprinhas que tenho aqui, que é para o café, e já vos mostro as comprinhas que eu comprei, depois vou fazer o vlog das comprinhas dos saltos, bora lá então acompanhar-me. Amores, vou buscar aqui um carrinho, que está aqui deste lado, olhem aqui um passarinho, conseguem vê-lo a voar? Agora, vou buscar aqui, tenho aqui listinha, e vou tirar aqui o carrinho, para a gente poder ir às compras, é assim, não creio que eu possa filmar lá dentro, já sabem que não se pode, mas vou tentar ver o que é que consigo fazer, siga, porque o que tenho que fazer também é pôr aqui os carrinhos, as comprinhas no carro, e acabar por vir aqui ao Moda Alpha também, portanto vamos lá a ver. Estou aqui no continente, a minha amiga estava a dizer que o meu shampoo estava em promoção, miguxa não está, pelo menos acho que não, está 3,59, sim, sim, está em promoção, 3,59, o shampoo deve ser este aqui mais pequeno, este aqui que traz 400 ml, o homem costuma levar um grandalhão, assim, tipo este aqui, esta gama nunca experimentei, digam-me aqui em baixo, se é boa, porque diz que é para cabelo desidratado e cabelo sem vida, não sei, digam-me aqui, o que eu vos falei, num vlog é este creme sem passar por água, que é maciedor para o cabelo, é muito bom, isto também não conheço, também nunca usei, portanto tem aqui várias coisas, esta gama aqui também é ótima, mas é mais para caracóis, e é isso, amores, temos aqui mais uma máscara boa, nutritiva, e este é óleo de flores sem passar por água e sem pesar, que também é para cabelo seco, há aqui novas gamas, bem, vou buscar o que preciso, estou aqui num sítio que não há aqui ninguém, por isso eu posso falar, já viram as novas giletes, amores, caríssimas, mas muito boas, estas da Vênus, e é isso, vou então seguir aqui o meu caminho, tenho aqui muita coisa para comprar, até já, amores. Estou aqui na secção dos livros, estou aqui a ver este livro aqui, Recomeça, 9 passos que vão mudar a tua vida, da Sofia Castro Fernandes, ela é autora do blog, às 9 no meu blog, ela está em promoção 30%, está a uma campanha de 10h43, maravilhoso este livro, é pequenininho, mas parece que tem aqui muito para se ler, está aqui a ver este aqui, 12 regras para a vida, um antidote para o caos, eu gosto de ler estes livros assim mais, de autoestima, coisas assim, muitos livrinhos aqui até em promoção, muitos mesmo. Ui, meus amores, vocês estão aí? e eu estou aqui, vou-me pôr assim, para vocês, isso está aí a refletir, não é? Comprei aqui um pack de coca-colas, estas assim, de 4, por acaso até nem tinha uma grande coisa aqui, mas pronto, um pack de coca-colas, acabo por comprar também aqui, um pack destas coca-colas, ai, vocês não estão a ver, não é? Eu vou ter que vos, ah, agora, destas coca-colas assim, e é a coca-cola zero sem cafeína, apesar que não havia, isto é só para olhar ali no bar, muito mal, comprei aqui estas massinhas do continente, que são pené de cogumelos, estas aqui, vocês não estão a ver rigorosamente nada, vou-vos pôr aqui, comprei estas massinhas assim, de pené, comprei duas, para comer, para me aprecer, comprei um saco de caracóis, para fazer, porque o pessoal gosta mais dos meus caracóis, nós tivemos um fornecedor a trazer para nós, mas já não queremos, porque eles não gostam, e então trouxe aqui sacos para o lixo, sacos para o lixo foi de 100 litros, são estes assim, depois trouxe também sacos para o lixo, destes pretos 30 litros, um é para o balcão e outro é lá para o lado da cozinha, mostarda, realmente a mostarda, não sei o que é que se estava a passar com a mostarda, que não eu consegui encontrar a mostarda de um lado nenhum, comprei aqui calvéia da mostarda, que é para remediar, ela é vegetariana, eu tenho que ver se me despacho, porque quero ir ali ao modo alfeio, acho que vai fechar, está quase a fechar, comprei aqui margarina vegetal culinário, teve que ser assim, destas assim, de 250 gramas, que não havia das grandes, e a faqueta estava a 4 euros, um absurdo, então não trouxe, esta estava a 86 cêntimos, ou 89 cêntimos, então trouxe 4 destas, e depois comprei aqui, a minha revistinha da Magazine do Continente, que traz aqui umas coisinhas interessantíssimas, e trouxe paninhos de cozinha, que estavam aqui no Continente, este azulinho, que são de 45 por 70 centímetros, a um eiro e meio, dois, assim, um azulinho, e outro assim, mais branquinho, este é lá para o bar, pelo menos para a gente ter, e comprei mais duas para a minha casa, que foi da cor vermelhinha, que já a pensar no Natal, apesar da minha cozinha ser cor de rosa, mas não havia, mas é a pensar no Natal, também foi um eiro e meio, pronto, e se calhar aquele vermelhinho de todo, vai se calhar lá para o café, este assim, este branquinho, posso ficar com ele, porque realmente, a minha cozinha é rosa, não acho que não fica muito bem, e comprei os pretos, e comprei também em branco, preto e branco, por um eiro e meio, acho que vale super, super mega a pena, portanto, é isto, e logo vou deixar ali o carrito ali, e vou pôr aqui as compras, está tudo a olhar para mim, porque eu estou aqui a falar sozinha para o telefone, vou guardar aqui as compras, e vou, guardar aqui as minhas também, separadamente aqui num, num saco, ai amor, vocês estão aí perdidos, desculpem, mas não consigo posicionar aqui, a câmera de outra maneira, sozinha com uma mão a mexer, e a gravar para vocês, é muito complicado, mas pronto, fica aqui o videozinho das comprinhas, eu já vos vou dizer o preço, quando me sentar ali em cima, já vos digo o preço, porque tudo, porque é que foi, gostei muito dos panos, acho que os paninhos vão me dar muito jeito, e eu estou com falta de panos, portanto, por um eiro e meio, acho que valeu super mega a pena, e não consigo, amores, queria tanto vos posicionar, mas acho que vocês não vão conseguir ficar, porque eu não tenho como vos apoiar, entendem? isto é mesmo triste, não sei, porque é aqui, deixa eu ver se eu consigo, fazer aqui uma gambiarra, pronto, agora consegui, vou guardar aqui as minhas coisas, para, guardar em casa, e vou nos estar ali ao modal, e já vos digo aqui, os preços, e guardar o carrinho, até já amores, minhas amores, já lá fui, rapaz, isto é tudo a correr, são já nove da noite, e eu já comprei, e tem um calorão, vocês nem imaginam, também já lá fui, ao Nodalfa, comprei aqui umas coisitas, vocês vão ver isso já no próximo vlog, amores, e eu quero vos mostrar, é quanto é que eu gastei, das comprinhas, do continente, para vocês terem uma noção, para vocês saberem, como é que está, as coisas estão caras, estão mesmo muito caras, e o que eu tenho aqui é, é uma coisa, que é os tickets, porque os tickets, são super mega importantes, então, eu comprei, a massa pen, que eu acho que vocês conseguiram ver, qual é que era a massinha, e é uma massinha instantânea, que se faz rápido, e foi um euro e 49 cada uma, as duas custou 2,98 euros, não sei o que é que se está a passar, com, eu tive um desconto com a mostarda, porque a mostarda está muito vazia, as partoleiras, não sei o que é que se está a acontecer, acho que, houve um desconto de falco qualquer, com as mostarda, por causa de churiais, talvez, que não há quase mostarda em lá nenhum, fui obrigada a comprar da Calvé, foi de 277 gramas, tive um desconto de 81 cêntimos, eu disse um cêntimo, mas não foi 81, vi mal, e custou 1,49 euros, é muito pequenina, para nós ali para o bar, a gente precisamos de algo mais, depois de drinks, comprei, refrigerante de coca-cola de um litro, que foram 4 garrafas, 6 euros, está aqui 6 euros, e depois foi, os pacos da lata, a 3,99 euros, e tive poupança de 51 cêntimos, depois que comprei, os sacos de lixo, que foi, de 40 unidades, e 30 litros, 1,59 euros, sacos de lixo do continente, de 100 litros, 15 unidades, 1,99 euros, o creme culinário, que foram 4, que é, as manteigas e as margarinas, 3,40 euros, aquelas 4, e cada uma foi 85 cêntimos, depois trouxe os caracóis, que foi 6,81 euros, mas são 2 saquinhos de rede, quando eu chegar ao bar, eu já vos mostro melhor, com mais claridade, e acumulei no cartão, 50 cêntimos, depois comprei os panos da cozinha, ah, eles não são 1,50 euros, são 1,20 euros, malta, 1,20 euros, e tive um desconto direto, de 30 cêntimos, ah, boa, boa, e comprei aqueles panos todos, que vocês viram, portanto, e gastei, 32 euros, e 85 cêntimos, está tudo muito caro, eu não sei onde é, que a gente vai parar com isto, sinceramente, mas, a realidade é esta, e, o que está a ficar, e a vida ficar muito difícil para todos, vou continuar aí a gravar para vocês, para vocês me verem, que eu vou ali atrás, vou aqui, vou guardar o saco aqui, porque este saco é lá para casa, e as compras é lá para o café, bem, e agora, vou arrancar, para o café, porque é a minha vida, não é, é, é pouco espaço, pouco tempo, pouco tudo, mas, desembora, mas feliz, é o que importa, vou chegar aqui mais para a frente, porque eu sou pequenina, amores, e não chego muito ali aos pedais, por ser que vocês estão aqui muito pertinho de mim, e está um calor descomunal, e acho que é agora que eu vos vou mostrar, estão 27 graus e meio, vou rodar a câmera para vocês verem, às 9 da noite, está mesmo muito calor, a sério, quando eu digo que está calor, está mesmo calor, até porque o céu está assim, meio assim, com as nuvens, assim, todas espalhadas, sabem, em suão, já vos mostro, conseguem ver aqui, amores, 27 graus e meio, às 9 e 8 da noite, o caos, não é, estão a ver como está o céu, está assim, meio acinzentado, estão a ver, está assim, esquisito, estou aqui no estacionamento, do continente, como podem ver, estou aqui a estacionar, e vou-me embora agora, porque o continente já fechou, e vamos embora, vamos embora, para o café, bora lá, bora lá, e vou-me embora, e vou-me embora, Se inscreva no canal. Meus amores, já cheguei. O meu marido veio-me aqui buscar as comprinhas porque ele viu eu chegar. Estão a ver o céu como está lá ao fundo. Que pena. Eu outro dia mostro-vos o pôr do sol. Olha, eu tenho aqui umas novidades para vos contar. Vocês vão ver em breve. Já está diferente aqui a nossa barraquinha. E já acabei de chegar. Portanto, agora vou entrar aqui para o café. E é nóis. Já volto a falar com vocês. Amoritos, tenho aqui os caracóis que vos vou mostrar. Isto hoje não está nada fácil para gravar. Agora, fixou. São os caracóisitos. Caracolitos, caracolitos. Estão a ver? São duas saquinhas destas de caracóis. Até vou aqui acender a luz para vocês verem melhor. Duas sacas de caracóis. Vou pô-los nos frigoríficos porque eles conservam-se no frigorífico para amanhã. Olha, temos aqui dois molões também, mas isto já não foi comprado agora. Dois molões-orros. E aqui temos, olhem lá, vocês já tinham visto alguma lata destas grandes? Isto traz quatro quilos. Quatro quilos? Olhem para isto. Tomate, assim, aos pedacinhos. E isto é de salada de fruta. Olhem. Pois é. Sou o meu genro que trouxe da tropa. E isto é louro, amores. Olhem lá o lourozinho. Que maravilha. Meti-os ali para secar. Depois também quero levar uns quantos para casa. Estes molões é que têm mesmo bom aspecto. E é isso, amor. Tenho umas coisinhas para vos mostrar. Vou virar para mim. Vou-vos pôr aí, amores. Isto hoje tem sido um vlog assim, não é? Mas tenho umas coisinhas para vos mostrar também. E tenho que ver só os últimos vídeos de vídeo que eu fiz. Porque acho que é para seguir este vlog. E eu ainda não gravei. E acho que esta noite eu vou aproveitar porque não está aqui quase ninguém. E vou fechar este vlog a mostrar a vocês a nova esplanada que nós temos. E as coisinhas que ainda não está terminado. Ainda faltam ali algumas coisinhas que eu já vos vou explicar ao longo do momento. E assim eu vou mostrar a vocês para fechar aquele vlog também que tem o vlog em inativo. Que provavelmente vocês já viram. Mas pronto. Fica aí a dica. E é isso, amores. Agora vou ao jantar com o meu marido ali e agredilhar umas coisinhas. E tenho os caracóis que vou pôr hoje no frigorífico. Que é para amanhã fazer caracóisinhos. Porque a malta aqui gosta mais dos meus caracóis. Como eu vos estava a dizer há bocado. Feitos por mim. São caseiros. O senhor que traz com os baldinhos dos caracóis também são bons. Eu pessoalmente até gosto deles. Mas aqui a malta não aprecia. Preferem que seja eu a fazer. E gostam muito mais. E até comem mais até. E é isso. E é isso, amores. Agora vou mostrar o que é que a gente vai cantar. E vou então fazer isso. Gravar aqueles clipes que tenho para gravar. Que este pedido tudo parece ainda. E é isso. E também há moda alfa, como vocês viram. Também vão ver esse vídeo daqui a mais uns dias. De comprinhas que eu fiz. Dos saldos. Da moda alfa. E também vi lá outra também. De uma blusinha muito gira. Do Popeye. Gostei mesmo muito. E é bem quentinha para o inverno. É por isso que eu estou a comprar. É já para o inverno. Porque aqui os invernos são tão rigorosos. E mesmo muito frio. Tanto calor tem de frio. Então a 10 euros. E eu quero aproveitar. Para ficar já com essas suedes quentinhas. Porque eu não tenho muitas suedes. Quentinhas então muito menos. Então agora a próxima vez que lá passar. Vou lá do Lance. E levo a do Popeye. De t-shirts. Não gostei de nada. Porque não é o meu estilo de roupa. Eu gosto mais das lojas da Bershka. Da Strade e vários. Mas assim que tiver também a oportunidade. Ou quando for ver os meus pais. Ou porque eu preciso de ir comprar calças. Porque eu estou sem calças. E preciso de ir a ver umas bolsinhas novas. Duas ou três também. Só para me fazer o verão. Porque eu de verão até nem gosto de comprar muita coisa. Porque o verão passa rápido aqui. Três meses, quatro meses. No máximo. Máximo dos máximos. Quatro meses e meio. E temos o verão feito. O que é triste. Porque eu gosto imenso do verão. Mas não dá. É o nosso clima que nós temos. E depois aqui nesta zona. Faz mesmo também muito frio. Quando é o inverno. Temos que andar de gorro, luvas, cascola. Parece que estamos no estrangeiro. Sei lá onde. Num país frio, frio, frio. Aqui funciona assim. Hoje, como vos disse. Está muito calor. Vamos jantar. Porque estou completamente cheia de fome. Eu tinha comprado aquelas massinhas da Penny. Mas o meu marido está a fazer o jantarinho grelhado. E eu vou aproveitar. Portanto. Vamos comer um grelhadozinho. Se calhar faço uma saladinha. E é o que vou comer. E guardo os pennies para lá para casa. Para quando estou lá, às vezes, em casa. Um bocadinho. Até mais tarde. Ter ali qualquer coisa rápida para poder comer. Quero também comprar umas lasanhas. E uns hambúrgueres. E umas coisas assim para lá ter em casa. Parece que não são coisas rápidas. Comida nada de saudável. E é isso. E estou só a olhar e a pensar neste molão. Como apetesia tanto comer molão. E pronto. Está aqui. Dá música com direitos autorais. Eu vou ter que desligar. Vou só mostrar a bolança aqui o que vou comer. E já volto aqui para me despedir de vocês. Espero que tenham gostado aqui das comprinhas. E já volto aqui.